Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Atai de BR, galera, estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês, mano. E nesse vídeo, velho, vamos aqui ver o novo monstro do MySigMonsters, a Armadilha Espiã, mano. Está aqui o novo monstro de três elementos da Ilha das Luzes, mano. Das Lulis não, das Luzes, outra vez eu falo errado isso. Está aqui a Armadilha Espiã, vamos tentar fazer ele aqui, né, mano. É o Sabuco Peludo mais o Floresca, então bora tentar fazer ele aqui para a gente ouvir o som dele e ver como ele é. Bora ver se a gente consegue já de primeira? Eu espero que sim. Não, mano, a gente não conseguiu. Mas não tem problema, mano, a gente vai gemar aqui. Vamos gemar essa Suza aqui, velho. Vamos pegar... Ai, meus diamantezinhos. Vou ter que gastar eles, eu estava com um pouquinho já juntado. Ah, mano, vamos pegar aqui, colocar ela desse lado aqui. Vamos pegar aqui já? E já vamos pegar e gemar aqui esse Sabuco Peludo. Eu vou mandar ele para cá aqui, que não tem como mandar ele aqui para os Zublins, né, mano. E aqui, vamos mais uma vez tentar fazer aqui o Armadilha Espiã. Bora lá ver se a gente consegue. Ah, mano, de novo o Sabuguinho, velho. Porra, Sabuco Peludo. Sabuco Peludo está me trolando, mano. Bora lá, mano, vem aí. Bora ver, bora ver, bora ver. E veio, mano, veio. Já vamos gemar para cá já? Olha aqui, mano. Armadilha Espiã. Mano, gastamos aí quase 80 diamantes. Mas bora colocar aqui, caramba, ele é grande, hein. Vamos colocar bem aqui embaixo? Bem aqui, ó. Bem aqui no meio. E vamos pegar e vamos alimentar. Vamos alimentar ele aqui. Vamos ver o som dele, né. Eu quero escutar o som dele. O som dele deve ser muito da hora, velho. Vamos escutar o som dele aqui para a gente escuta. Ó, começou, começou. É, mano. O som dele não é tão, assim, da hora, assim. Ele é mais um instrumental para a ilha, né, mano. Já é, mano. Aqui na ilha também não tem tanto monstro. Tem a Kaina, tem o Florespinha e tem o Mamutinho. É, também tem o Bicando ali. Mas, é, mano. Mais um monstro instrumental, né. Uma batida. Muito legal, né. Eu curti o design dele até. O som, mais ou menos. Ele é mais ou menos. É tipo cabeça duro. O cabeça duro não tem um som muito da hora. É tipo ele. É tipo só para complementar o som. Mas eu curti demais, mano. Tá aí o novo monstro, né, velho. O Armadilha Espiã. Armadilha Espião. Não sei como é que se pronuncia, né, mano. Vamos pegar aqui. Ó, pegamos aqui. Mais uns ourinhos. Algum diamante aqui. Que só foi só um diamante. Mas o diamante já tá de boa. Tá aqui, né, mano. O novo monstro que saiu aí hoje. Pra vocês, galera. Mas, então. Esse é o vídeo. Só para mostrar para vocês o novo monstro que saiu aí, né. Para fazer ele é tranquilo. É só aqui o sabuguinho. Mais o Floresca, né, mano. Tem que dar 16 horas para estar dando certo. Eu fiz aqui só para mostrar para vocês mesmo. Me deu errado. Mas, então, galera. Esse é o vídeo aí. Boa sorte para vocês estarem conseguindo ele aí. E essa ilha tá ficando top, mano. Essa ilha tá ficando muito top. Semana que vem, quando sair, eu vou mostrar para vocês também, mano. Mas, então. Esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Fui, galera. Falou.